Salve galera! Hoje estou aqui pra cantar pra vocês a música tema do GLOBE, o primeiro canal infantil da Globosat que entrou no ar no dia 15 de junho. A música foi gravada por dois cantores baianos, Ivete Sangalo e Gilberto Gil, e agora eu interpretarei pra vocês. Vamos nessa, turminha! Gente, garoto, garota, galera, é muito legal, de lamança, de limão, um ódio oceano, outro ódio original, no final, um beijo de balão, de bola, de salão. GLOBE, nosso mundo, nosso clube, nossa inspiração. GLOBE, nosso mundo, que brinca, pensa, criação, de imaginação. GLOBE, nosso mundo, nosso clube, nossa inspiração. GLOBE, nosso mundo, que brinca, pensa, criação, de imaginação. GLOBE! Eita, nóis!